Bem-vindos de novo ao canal YouTube da Renascença. Hoje estamos a fazer debates onde passamos em raio-x, em exame, algumas das áreas-chave da nossa sociedade, a caminho das eleições legislativas de 10 de março. Na semana passada debatemos a saúde, esta semana trazemos a educação aqui para a nossa conversa, para a análise. Como na semana passada e como é a nossa prática aqui neste espaço, trazemos quem estuda efetivamente estes temas na academia e não só. Esta semana, para falar de educação, convidámos para estar presentes os investigadores Pedro Freitas, da Nova SBE, e também a investigadora Isabel Flores, do ISCTE, para estarem connosco para olhar para os programas eleitorais e perceber se eles dizem e prometem aquilo que é preciso estabelecer nesses programas ou não. Obrigado. Bem-vindos à Renascença. Como sabem, como combinámos, vamos fazer um minuto inicial onde cada um, no fundo, coloca-nos aqui um índice daquilo que deveria estar nos programas ou não, o que é que é essencial em termos globais, de uma forma muito sintética. Comece por si, Pedro. Olá, olá a todos que nos estão a ouvir também. Eu diria que os programas devem ter três pontos essenciais que eu acho que são neste momento os urgentes do sistema. Primeiro, professores, e quando falo professores não apenas a questão da recuperação do tempo de serviço, mas a consciência de que nós vamos ter que integrar e formar muitos professores novos nos próximos anos, e a escalabilidade desse problema traz desafios. Segundo, pensarmos que hoje a escola, de facto, se quisermos que seja inclusiva, tem desafios muito particulares. O primeiro relacionado com as dificuldades dos alunos, que também vêm no pós-pandemia, mas também a consciência que hoje temos uma escola muito mais diversa do ponto de vista social, porque temos, por exemplo, uma população imigrante de alunos muito maior. Portanto, como é que se integra, de facto, estes alunos e se proporciona aprendizagens efetivas para estes alunos. E, por fim, um terceiro ponto que eu acho que é importante discutir, e acho que deve ser parte também das medidas do futuro, é que repensarmos a avaliação dos alunos, nomeadamente algumas alterações que fizemos na avaliação externa dos alunos nos últimos anos, e como é que podemos melhorar neste domínio para termos uma informação mais rica acerca do aproveitamento dos alunos, para os pais, para os alunos e para as escolas. Isabel Flores, o mesmo desafio, no minuto inicial. Ora bem, isto de ser a segunda a falar, olá, muito boa tarde a todos, pelo menos serve aqui para reforçar algumas ideias da Academia, e os meus dois primeiros pontos estão ao encontro, dos do Pedro, e o terceiro é um pouco diferente. Portanto, eu volto a reforçar a ideia da estrutura dos professores, e de repensarmos a carreira dos professores, e de que forma é que nós vamos a médio, já no imediato, mas mais a médio e longo prazo, garantir que os alunos tenham os professores que necessitam, com as características que necessitam, para que a escola pública, e também a privada, possa continuar a ser bem-sucedida, como foi ao longo destes últimos 50 anos. E quando eu falo nesta estrutura de professores, refiro-me também, e aqui caso um bocadinho com o segundo ponto, que é a integração da diversidade, e o alargamento daquilo que é hoje esperado da escola. Hoje a escola já não é só para ensinar conteúdos, é também para ensinar conteúdos, e os conteúdos são muito importantes e não devemos de todo descurá-los, mas temos também que assegurar que a escola integra, que os alunos têm competências diversificadas de socialização, de respeito, de civismo, de cultura geral e todas as outras competências que hoje são necessárias para termos bons cidadãos, e isso também nos remete ou liga com a questão dos professores, porque nós não podemos querer ter resultados diferentes mantendo exatamente os mesmos recursos e os mesmos processos do passado, e portanto isto tem que ser aqui repensado. A continuação do trabalho da integração da diversidade dos estrangeiros, que é uma grande pressão que vamos tendo nos últimos anos no nosso sistema, mas também de toda a diversidade. Portanto, o artigo 54 de 2018, que faz com que a escola deva acolher a diferença no seu seio e não estigmatizar, lança-nos aqui uma série de desafios, que por um lado é um orgulho podermos ter uma escola que integra, mas por outro lado essa escola tem que ter recursos, tem que ter capacidade para fazer uma boa integração dessas crianças e da diferença, de toda a diferença que surge agora nas escolas. Por fim, o meu foco vai também para as questões da gestão escolar e de centros de decisão e de onde é que a decisão está a ser tomada e até que ponto é que é possível alguma autonomia de gestão escolar para, não só para os diretores, mas para toda a comunidade, para toda a comunidade escolar, por forma a que todos estes processos possam ser mais agilizados e que possa haver tomada decisão de proximidade e de agilidade. Portanto, estes são os meus três problemas. Os vossos tópicos, naturalmente, estão muito na minha agenda, naturalmente, e eu tinha uma questão de base porque hesitava a começar pelos professores, só porque eventualmente é uma questão que se torna tão central, efetivamente, na discussão sobre a educação, que já não é uma questão só da carreira dos professores, é também o impacto que tem completamente, um impacto tremendo sobre toda a estrutura escolar. E aqui, Pedro Freitas, os programas eleitorais respondem às necessidades em relação à questão dos professores, à falta de professores, à questão da apresentação, às suas carreiras e outras matérias? Bem, então eu vou começar pelo ponto que se tem falado mais nos últimos dois anos, que é a questão da recuperação do tempo de serviço, e eu acho que todos os programas, se eu não me engano, falam da recuperação do tempo de serviço, depois pode haver uma questão de se é mais rápido, se é mais devagar, mas já acho que todos o referem como um objetivo para a próxima legislatura. Mas depois há o ponto essencial que é os futuros professores, porque esta discussão da recuperação do tempo de serviço é para os professores que temos, mas que inevitavelmente muitos deles vão sair da carreira nos próximos anos, portanto a discussão é como é que se forma e recruta novos professores. E eu aí, para percebermos o que é que os programas têm ou não têm, acho que é bom globalizarmos onde é que estes novos professores podem ser encontrados. No fundo há três fontes de possíveis futuros professores. Primeira, irmos buscar professores que já estiveram na carreira ou que já quiseram entrar na carreira, mas que por alguma circunstância depois, como não conseguiram entrar na carreira, foram fazer outras coisas de vida e, portanto, têm hoje outras carreiras. A segunda é encontrar pessoas que têm uma formação científica sólida e como é que nós trazemos estas pessoas que quiserem entrar no ensino, seja pessoas que fizeram uma formação em matemática, uma formação em física, que têm hoje outras ocupações e como é que é possível trazê-las para a escola. E uma terceira, que é uma terceira fonte de futuros professores, é os caminhos tradicionais de formação de professores que temos hoje em dia. Eu acho que para estes três grupos há um ponto importante que se relaciona com os salários à entrada, nomeadamente, os salários em algumas regiões do país. E olhando para os programas, há programas que falam de aumentar o salário nos primeiros anos de carreira. Isso existe. Há outros programas que, por exemplo, até falam de isenções de IRS em casos de deslocação. E eu acho que algo na medida de que, algo na medida de regiões diferentes têm que ter incentivos diferentes porque têm custos diferentes, é essencial que seja considerado na próxima legislatura e há alguns programas que tocam, uns mais, outros menos. Isso é execuível, é possível, legalmente também não tem barreiras? Eu acho que há aqui uma questão até mais genérica da administração pública, porque nós, de facto, na administração pública temos uma forma de ter uma folha salarial, muitas vezes rígida, e que não internaliza estas diferenças. Mas, por exemplo, isso nos médicos hoje em dia já existe, portanto, não é uma novidade. Portanto, eu acho que isso é uma inevitabilidade, porque senão em regiões, nomeadamente, aquelas regiões sempre faladas de Lisboa e Algarve, não vai haver professores. Portanto, porque simplesmente os ordenados para professores contratados ou para professores de primeiro escalão não são suficientes neste momento para suprir as despesas que estes professores têm. Depois há uma outra discussão, que depois podemos elaborar um bocadinho mais à frente, mas que eu acho que é essencial e acho que os programas tocam uns mais ou de leve e outros nem sequer tocam. Para aquele conjunto de professores que fizeram uma formação científica e que foram fazer outras coisas da sua vida, que formaram-se em matemática e trabalham numa empresa, formaram-se em física e trabalham no departamento, no Estado, etc., mas que até estariam com vontade de ser professores e até podem entrar na carreira, eu acho que nós temos que perceber que para este tipo de professores nós temos que ter mecanismos próprios de os induzir e os integrar na carreira. Porque estas pessoas, e eu conheço algumas, e a Isabel certamente também, conheço várias pessoas que até teriam esse desejo. Têm uma formação científica até adequada. Mas que para fazer esta transição para a escola não é fácil, porque quando se entra numa escola, a escola é um sítio desafiante. É uma necessidade de formação pedagógica. É uma necessidade de formação pedagógica, é uma necessidade de integração no sistema de ensino que eles não conhecem, é uma necessidade de indução. E eu devo dizer que acho que aqui há menos propostas na matéria e que é importante porque estamos a falar de pessoas que hoje já estão na escola. Nós hoje temos cada vez mais professores, estes professores são chamados professores de graduação própria, que estão a entrar nas escolas com muita vontade, mas muitas vezes sem qualquer enquadramento e sem qualquer contextualização e nem sempre corre bem. Infelizmente. Vamos ouvir Isabel Flores, além de poder anotar e trazer outras questões, a quem lhe colocava a questão da urgência. Há em várias, em outras áreas sociais, enfim, na saúde e outros, os partidos vão falando em programas de emergência porque a questão é muito urgente. Esta questão é mesmo uma situação de emergência na educação, esta questão dos professores? Os professores são a pedra fundamental do sistema, sem professores não há escolas. E isso eu acho que é um ponto em que todos concordamos. É bastante urgente e vai ser uma emergência no virar da década. Por causa das aposentações? Por causa das aposentações, por um lado, e por causa de não haver novos professores recentemente formados a querer entrar no sistema. E, portanto, havendo esta necessidade, que o Pedro trouxe aqui muito bem, de a formação tradicional dos professores, que são os jovens, que fazem a sua licenciatura e depois fazem o mestrado e aos 25 anos estão aptos com a formação completa de docente para entrar no sistema, não temos. Nós estamos a acabar agora um estudo com a Edloca, que há de sair nos próximos meses, de uma análise às listas de candidatos à primeira colocação, portanto, às listas de colocação inicial e àqueles que estão nas reservas de recrutamento e temos grupos de recrutamento que temos zero professores a nível nacional com menos de 30 anos. A nível nacional? A nível nacional. Isto vai ser assim, com menos de 30 anos há zero professores em vários recrutamentos, grupos principalmente no terceiro ciclo e isto a partir, ainda temos uma almofada que nos vai permitir substituir as reformas até ao virar da década, portanto, na próxima cinco, seis anos e depois é uma classe vazia, depois não temos nada. Mas as falhas que vemos, por exemplo, em algumas regiões vão generalizar-se a todo o país? Vão generalizar-se a todo o país. Neste momento nós temos da bacia do Tejo para baixo, já não temos professores para substituir os colegas que se ausentam por motivo de doença, temporariamente. Isso já não existe. Portanto, da bacia do Tejo para baixo, já não temos professores para substituir. em praticamente todos os grupos de recrutamento, com exceção para educação física, primeiro ciclo e pré-escolar. Todos os outros grupos de recrutamento para substituição de colegas em ausência temporária, a partir da bacia do Tejo para baixo, já não temos e vamos buscando neste momento estas pessoas que o Pedro estava a referir, que têm a formação científica, que querem ser professores, que concorrem nos concursos de escola para substituição e que entram, mas que não são acolhidos, que não são integrados. Ser professora é muito difícil. E estes incentivos fazem a diferença na sua perspectiva? A questão das deduções em IRS, apoios, alteração, tentar fixá-los em zonas de baixas densidade? Fazem toda a diferença. Todo o tipo de incentivos vai fazer diferença. É absolutamente fundamental dar uma vida digna às pessoas. Não é aceitável que um professor não possa alugar uma casa para viver. Isto não é aceitável e, portanto, ninguém vai aceitar ir para um sítio onde não pode alugar uma casa e ter uma vida digna. E, portanto, é preciso criar uma vida digna para os professores à entrada da carreira, mas ao longo da carreira também. Até porque eu devo referir aqui que a carreira de professores acelera em termos de salário mais para o fim. Mas quando nós vemos, em termos líquidos, a diferença entre um jovem recrutado, ou uma pessoa jovem ou não jovem, mas que esteja a entrar na carreira, recebe 1.200 a 1.300 euros no início da carreira limpos e, no fim da carreira, 2.100. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 800 euros ao longo de uma vida inteira de trabalho. Sendo que no topo da carreira, comparado com o resto da Europa, Portugal não está assim tão mal? Eu diria que, comparado com o resto da Europa, em termos reais de salário, nós não estamos muito mal em nenhum ponto da carreira. O que nós estamos mal é comparado com aquilo que é o nível de vida agora em Portugal. Sobretudo em algumas regiões. Sobretudo nas regiões caríssimas, não é? Nas regiões em que é impossível viver. E onde, por algum motivo que eu não sei muito bem explicar, tem havido, tradicionalmente, menos formação de professores. Tem havido, nas últimas décadas, mais formação de professores ao Norte e, portanto, são pessoas que têm as suas estruturas familiares, as suas vidas no Norte e, portanto, a deslocação para o Sul é mais cara, porque não tem rede, porque não tem casa, porque não tem família e, portanto, é preciso fazer a diferenciação salarial, é preciso ajudar as pessoas a poderem se mudar, a poderem se deslocar, dar estes apoios que são possíveis para os médicos, são possíveis para os juízes, são possíveis noutras carreiras da administração pública e que têm que ser possíveis para os professores. Mas também é preciso gerir pessoas e criar um bem-estar na profissão, que eu acho que neste momento não existe, um bem-estar que permita, por um lado, aos jovens dizer, aos novos que estão agora a entrar na... Que vale a pena ser professor. Que vale a pena ser professor e às pessoas que, porventura, querem mudar de carreira, porque ser professor é muito recompensador de um ponto de vista emocional, de utilidade pública, etc., mostrar a estas pessoas que elas chegam às escolas, que são acolhidas, que são orientadas, que as coisas acabam por correr bem. Pedro, isto joga com aquela polémica sobre a recuperação do tempo de serviço congelado. Há contas sobre o valor que isto significaria? Porque, se é prometer... Já fiz estas contas, Pedro? É possível prometer, não é? Quer dizer, eu já vi, eu não sei, acho que em oito anos vimos todos os números, não é? Acho que vimos desde milhões até hoje, acho que agora estacionámos nos 300 milhões. Portanto, é o número que eu agora mais ouço repetido. Eu há muito tempo que acho que esta discussão devia ter sido precedida até de uma comissão independente que pudesse fazer esta audição, de quanto é que custa, e depois comunicava a todas as partes envolvidas e depois tomava-se uma decisão. Eu acho que nós continuamos a discutir isso em base no número. Acho que há um ponto que é essencial para estas pessoas. Estas pessoas que estão, de facto, a discutir este tema são pessoas que estão à beira de se reformar e eu entendo que se querem reformar em condições minimamente dignas, dadas as aspirações que tinham. Isso é normal. Acho que há muito tempo que se devia ter aferido o número e ter posto em cima da mesa e, infelizmente, continuamos sem o ter de forma exata. Gostaria só de acrescentar duas outras coisas ao que a Isabel disse que me parecem relevantes. Quando nós falamos de incentivos para atrair professores, eu acho que temos por exemplo duas coisas. Primeiro, provavelmente não é um mecanismo de incentivos únicos, ou seja, eu acho que, claramente a parte salarial é importante, mas, por exemplo, eu acho que é muito difícil oferecermos neste momento, nas zonas de Lisboa, no algarve horários incompletos a pessoas. Portanto, provavelmente temos que criar formas de completar horários para oferecer, porque ninguém se desloca para Lisboa para vir ter um horário incompleto é que ganha pouco. Deito horas ou dez horas. Exatamente. E depois acho que temos que ter noção que, provavelmente, estes incentivos também funcionam para aqueles que são mais jovens e que estão a entrar na carreira. Por exemplo, uma das bolsas que eu dizia há pouco de potenciais professores são aquelas pessoas que até já quiseram a carreira, mas depois foram fazer outras coisas porque não encontraram emprego. Eu não tenho dados sobre isto, porque nós não temos, mas eu sou relativamente cética à capacidade de recuperar estas pessoas para o ensino. Porque estas pessoas hoje têm 40 e muitos anos, não em muitos casos, estão na faixa dos 40 anos, sem dúvida, 40, 50 anos, fizeram as suas vidas, soluceram as suas famílias, portanto é muito difícil arrastá-las para... Mas está a falar dos licenciados que não têm formação pedagógica? Não, 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 estou a falar de pessoas que fizeram a formação pedagógica até, pessoas que se formaram, ou seja, o Zé deve-se lembrar, aqueles professores que em setembro era sempre feita uma reportagem que ficavam desempregados quando saiu o concurso de colocação. Estas pessoas tentaram vários anos entrar no ensino, não conseguiram, foram fazer outras coisas, têm hoje 40, 50 anos, fizeram outras coisas da vida, legitimamente, têm hoje famílias, eu acho difícil recuperar estas pessoas. Aliás, essas são as pessoas que ainda estão a tentar entrar no sistema. Quando eu há bocadinho dizia que nós temos uma faixa de pessoas que vai substituir os que se reformam, são pessoas entre os 40 e os 50 anos, que continuam ano após ano e que vão sendo colocados pontualmente em contratos anuais ou de substituição e que agora vão entrar com as reformas. E dentro desta grande bolsa de pessoas que ainda há, há muitos que desistiram. Sim, claro. Eu gostava só de dizer uma coisa sobre a formação inicial, porque nós também dissemos que outra bolsa é as pessoas fazerem o caminho típico, ou seja, tirarem uma licenciatura e depois fazerem um mestrado via ensino. Eu devo dizer que acho que nós estamos muitíssimo atrasados no repensar da formação inicial. Está em discussão há já alguns meses um decreto de lei que vem reformar a formação inicial. Nós sabemos a semana passada que a reformulação dos mestrados via ensino, que são essenciais para trazer pessoas para os sistemas, é uma reforma que só vai estar em vigor em 2025, 2026, ou seja, daqui a dois anos. Eu devo dizer que me espanta totalmente nós estarmos com uma urgência nas mãos e estarmos à espera de uma reforma de dois anos para que consigamos reformar os mestrados via ensino. E depois devo dizer, eu já disse isto algumas vezes, mas acho que é importante, o sistema tem este anacronismo que é o Ministério da Educação precisa das pessoas formadas pelas escolas superiores de educação e pelas universidades, mas por sua vez tem muito pouca palavra, digamos assim, na forma como esta formação inicial nas escolas superiores de educação e nas universidades é feita. As escolas superiores e as universidades têm o papel social de formar professores e tiveram durante décadas. Eu acho que estão a contribuir muito pouco para a discussão da revisão da formação inicial de professores. Gostaria muito mais que estivessem a contribuir com soluções concretas, que eu não ouço por parte de quem formam professores. E devo dizer que acho que, por exemplo, uma das medidas que eu vi contestada pelas escolas superiores de educação e pelas universidades a semana passada é que os futuros estagiários de professores não possam ser colocados em zonas onde há mais carência de professores. Eu só me pergunto porquê. Se há estagiários, se há zonas de carência, é obviamente necessário usar estes estagiários porque o contrafactual, ou a alternativa, digamos assim, é termos alunos sem aulas. Isso é infinitamente pior do que estarmos a discutir onde é que os estagiários vão ficar antes de estarmos, desculpem a expressão, nestas crelas que não interessam nada e que sobretudo não resolvem o problema que é termos alunos sem aulas, que é no fundo o que interessa. E é o ponto essencial. Queria articular um segundo tópico que tem a ver com a exigência na educação, a questão dos exames, retenções, por aí fora, vamos avançar, os temas são bastante. Isabel Flores, olhando para os programas e a sua própria visão, o que é que gostaria de dizer sobre isto? Ora bem, exigência e exames, isso remete-nos para a questão que eu falava há bocadinho da importância dos conteúdos, mas não só. Eu acho que a educação tem que ser exigente e temos que ensinar e ensinar bem e não há, sem conteúdos não há competências, portanto eu diria sempre que os conteúdos têm que vir antes das competências, porque uma pessoa pode ser muito simpática, muito capaz de interagir com tal, mas depois não sabe nada e isso é uma desgraça para todos nós. Portanto, conteúdos antes de competências e eu acho que tem que haver um grande esforço na melhoria dos conteúdos e eu encontrei isto ausente ou quase totalmente ausente dos programas que fui lendo. Eu não creio que a exigência se consiga por exames nem por chumbos. Provas da frição também? Os exames e as provas da frição são absolutamente fundamentais para monitorizar o sistema. Não são em si elementos de exigência de aprendizagem. Eu acredito que quando há um exame, o aluno estuda, prepara-se para o exame, mas nada me garante que o que lá fica na cabeça vá ficar lá mais do que umas horas a seguir o exame, já lá não esteja nada. Portanto, eu como investigadora e que vivo de dados, acho absolutamente fundamental o sistema ser monitorizado por exames, por provas da frição e também por provas que possam comparar o sistema longitudinalmente e isso é uma falha enorme que nós temos. É, nós quando fazemos um exame é completamente diferente do ano anterior e um 14 este ano significava um 8 e nós já não conseguimos comparar nada e nada é comparável. Nós não conseguimos medir nacionalmente as perdas do Covid. Mas há aqui alguns programas preocupados com isso, em relação à recuperação de aprendizagens? Sim, mas tudo muito vago, o que eu vejo é tudo muito vago. Agora, de facto, o que é preciso novamente é agir dentro da escola para garantir que os alunos aprendam. Chumbar só é válido nesta ideia bondosa de que estamos a dar uma segunda oportunidade aos alunos que não aprenderam quando deviam ter aprendido. porque chumbar tem que ser uma medida de recuperação e não um castigo. Há uma subida da taxa de retenção para os 8,6% no ensino secundário, nos dados do Conselho Nacional de Educação, não é? Certo, há uma subida da retenção. Isso não quer dizer que o sistema esteja mais exigente. Para mim não significa que o sistema esteja mais exigente. Significa que há uma correção do Covid, possivelmente, e significa também que estamos a ter mais dificuldades de ajudar esses alunos e de chegar a esses alunos. E faz sentido, Pedro Freitas, reintroduzir os exames, um conjunto de exames, quando se calhar ainda há este processo pós-Covid para normalizar? Então, eu aqui talvez tenha uma opinião parecida, mas diferente da Isabel. Eu aqui tenho uma opinião diferente da Isabel. Vamos lá. Eu acho que os exames, infelizmente, por questões históricas, tornaram-se uma espécie de divisão ideológica, que eu não compreendo porque é que é uma divisão ideológica, mas é, portanto, é o que temos. Os exames não são nenhuma bala de prata do sistema. Não há nenhum exame que vá resolver os problemas todos do sistema. O que é que eu acho? Vamos tentar olhar para um bocadinho qual é o histórico português em termos de avaliação externa. Nós chegámos ao final dos anos 90 e acho que houve um acordo, até entre partidos e até generalizado, que nós precisávamos de melhorar os nossos mecanismos de avaliação externa. É assim que nascem as provas de aferição de quarto e sexto ano e os exames de nono ano. Depois, as provas de quarto e sexto ano são transformadas em exames nacionais entre dois milhões e dois mil e quinze e depois de dois mil e quinze nós temos os exames de nono ano que continuam e os exames de quarto e sexto ano são transformados em provas de aferição de segundo, quinto e oitavo ano, que são feitos alguns intercaladamente, mas pronto. O que é que eu acho que nós temos que melhorar nestas provas? As provas tiveram duas, tiveram uma mudança. Primeiro, eu acho que elas devem ser em fim de ciclo. Acho que pode haver uma prova de aferição ao meio do ciclo, mas acho que elas devem ser em fim de ciclo porque nos dá uma medida, até porque os currículos são construídos ao longo do ciclo, portanto acho que devem ser em fim de ciclo. Depois houve outra mudança que eu confesso que tenho dificuldade em compreender, porque não... Ou seja, as provas tinham uma nota. O aluno tinha um, cinco, quatro, vinte por cento, dez por cento, o que fosse. E as provas de aferição hoje em dia têm... Os alunos são classificados numa série de domínios, ou seja, em português, por exemplo, na oralidade, na escrita, etc., que eu acho que isso é bom. Acho que é bom não haver só uma nota final, mas haver um desagregado por dimensões. Mas tem uma avaliação meramente qualitativa. E a avaliação meramente qualitativa é conseguiu, conseguiu mais, não conseguiu. Eu devo dizer que acho que isto desencora, porque quando nós temos uma escala quantitativa de zero a cem, o aluno teve dez por cento, vinte por cento, cinquenta por cento, é uma escala. Portanto, permite-nos ter uma dimensão. E o problema desta escala meramente qualitativa é que mesmo para muitos pais e professores é difícil perceber o que é que aquilo quer dizer. E, portanto, o que eu acho é que é o seguinte. Eu acho que nós devemos voltar a ter provas no final de ciclo. Acho que devemos voltar a ter uma classificação quantitativa. Acho que os resultados das provas de aferição devem ser públicos, como são os dos exames nacionais, para nós termos métricas por escola dos resultados. Depois há aqui uma questão sensível, que é o seguinte. Eu acho que na mudança da avaliação externa temos que pensar em soluções para o longo prazo. Ou seja, daqui a quatro anos não teremos uma mudança de governo, daqui a quatro anos ou quando for, não sabemos. Se calhar daqui a seis meses. Daqui a quando tivermos uma mudança de governo, depois não voltarmos a ter uma reversão outra vez de tudo. E o que eu acho que é o seguinte. Se os exames, de facto, queriam um frisson porque queriam, apesar das posições diferentes que possamos ter, eu acho que então é melhor termos boas provas de aferição no final dos ciclos, com uma escala quantitativa, cujos resultados sejam públicos e que nós possamos todos acordar que se mantêm lá para o futuro. O Pedro defende um compromisso mínimo, mas sólido, entre os principais partidos, para haver uma certa continuidade também de política ao nível de exames. Exato. E ele nem fala da avaliação externa, se quisermos dizer assim, provas e exames. Mas aí não estamos em desacordo, Pedro. Aqui não estamos em desacordo, não. Lamento imenso, contraria-te o desacordo comigo. Mas não estamos em desacordo, eu concordo 100% com isto e acho que mais. Estas provas têm que ter resultados públicos, mas podem ter questões que não são públicas. Por forma a criar bancos de perguntas que nos permitam a tal comparação longitudinal que eu estava a dizer há bocado. Que é o que os outros sistemas fazem. Os outros sistemas fazem. Ainda agora em Espanha, e se tiverem a oportunidade de ver, o governo espanhol, que é, por sinal, um governo de esquerda, e, portanto, esta coisa esquerda-direita dos exames, não se põe em todos os países, se é uma coisa portuguesa, vai lançar agora... Porque há esta fratura. Porque há. Mas Espanha agora, vão lançar agora umas provas que são tipo PISA, modelo PISA, mas que vão ser feitas ao currículo até das regiões, portanto, porque eles têm estas questões das regiões, e que vão ser este modelo. Vai ser, liberta-se uns itens de exemplo, os outros itens são privados, são ocultos, mas as notas são públicas e isto é feito nos anos. E permite a comparabilidade ao longo do tempo, coisa que nós não temos. E vai permitir a comparabilidade ao longo do tempo. E vão também adicionar a estas questões os tais questionários de contexto que nos permitem perceber a realidade dos alunos, dos pais, das escolas, das pedagogias e tudo o resto que envolve a escola. Estão de acordo com esta ideia de eliminar o segundo ciclo? Eu acho que isso é uma ideia que existe há muito tempo e acho que há quase um acordo unanimemente entre investigadores de que isso deve acontecer por causa do salto que existe do quarto para o quinto ano, da desmultiplicação de docentes, da mudança de escola. Eu acho que há uma questão logística de implementação, mas por causa do parque escolar como está montado, acho que isso não é óbvio em alguns equipamentos como se faz, e outros mais. Para quem não percebe tanto, qual é o problema de haver um segundo ciclo? É a questão da transição do quarto para o quinto? Aqui é a questão. Há uma questão da transição do quarto para o quinto, da desmultiplicação de disciplinas, da saída de uma escola para a outra, numa idade de 10 a 11 anos, porque nós de facto observamos níveis de insucesso que dão ali saltos no segundo ciclo e porque de facto se nós olharmos para outros temas de ensino é um bocadinho um anacronismo português que vem de uma questão histórica de nós termos um ensino obrigatório que era até o sexto ano, até o 86, basicamente. Portanto, sim, eu sou completamente favorável a essa ideia, é um anacronismo, acho que os miúdos têm muito pouco a ganhar nesta descontinuidade que se cria e as provas de aferição que estão agora em vigor no quinto ano vieram-nos mostrar que há uma grande perda de aprendizagem. Ainda temos pouco trabalho sobre isso e acho que temos que desenvolver um bocadinho mais de investigação sobre isso, mas recentemente numa conversa com alguns técnicos do IAVE, eles diziam, isto é visível, é gritante, os miúdos chegam ao quinto ano e baixam muito no seu desempenho e naquilo que é a expectativa de desempenho no quinto ano, porque há aqui uma adaptação desnecessária numa idade em que as crianças ainda são muito pequenas e num contexto em que a monodocência já não é uma realidade no primeiro ciclo também. Portanto, acho que era perfeitamente possível uniformizar com o resto dos parceiros europeus aquilo que nós chamamos o ICED-1, que em Portugal é o sexto ano e não o quarto. Portanto, o fim do primeiro ciclo terminaria no sexto e isto permitiria uma comparação muito mais clara com os nossos parceiros e um alinhamento... Não está nos programas, não é? Está, está, está. Está, pelo menos, no DAD, acho que está. Eu penso que está no programa DAD. Sobre a avaliação externa, gostava só de dizer uma coisa muito rápida que me parece importante. Eu acho que está a passar um bocadinho debaixo do radar, mas a avaliação externa e a classificação final dos alunos do ensino secundário está a passar neste momento por uma mudança algo significativa, só para dar um contexto, porque o que aconteceu é que os exames durante a pandemia foram suspensos como critério de finalização do secundário, os exames eram apenas usados como provas de acesso ao ensino superior e agora nós estamos aqui num modelo que não é um modelo antes da pandemia, não é um modelo da pandemia, é uma coisa híbrida a alguns a meio. Eu acho que neste momento estas... eu acho que é importante comunicar bem estas alterações para as escolas e para as famílias. Se eu, pelo menos nestes últimos dias, tenho sabido de vários casos em que esta mudança não... a comunicação não é totalmente clara para as famílias, isso é muito importante. Depois há outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Nesta mudança de fórmula do cálculo da média adicional do secundário, implicitamente o décimo ano passa a ter um peso maior. Ou seja, a fórmula como era feita, na verdade, o décimo segundo pesava desproporcionalmente mais do que pesava o décimo e agora o décimo pesa mais. E isto é o que é, porque não há fórmulas perfeitas, mas eu acho que é para chamar a atenção das famílias. Quando os filhos tomam as decisões do nono para o décimo, e nós sabemos que muitas vezes estas decisões não são seguras, porque as pessoas ainda têm hesitações, deixar claro que quando os alunos estão no décimo ano a ter notas, essas notas hoje contam mais para a média de final de secundário, que depois vai servir de média de entrada para a universidade, do que contava há uns anos por causa da mudança da fórmula de cálculo. E isto... E eu acho que isto é um... Porque é um debate também um bocadinho técnico, mas que está a passar um bocadinho debaixo do radar, e que se calhar nem sempre os pais... Mas contam de forma igual, décimo, décimo primeiro, décimo segundo? Contam consoante o peso das disciplinas, e como disciplinas trianuais, que começam logo no décimo, implicitamente o décimo pesa mais. Havia esta questão de haver umas disciplinas optativas do décimo segundo ano, que eram umas disciplinas de um ano, e que tinham o mesmo peso que as disciplinas trianuais, portanto, como a matemática ou o português. E agora isso é uniformizado e, portanto, dando mais peso ao décimo e décimo primeiro do que o décimo segundo. Mas já que estamos a falar de secundário, deixem-me aproveitar aqui para pôr aqui também algo que me pareceu importante e que eu vi, pelo menos no programa do PS e da AD, em ambos, e que tem a ver com a possibilidade da diversificação curricular no secundário. e que é tirar o espartilho dos alunos terem que escolher, dentro dos científicos humanísticos, terem que escolher português e humanidades ou artes ou economia ou ciências. Portanto, há aqui esta ideia de poder haver alguma flexibilização na escolha e que permita coisas do género. Eu sou ótima matemática, adoro matemática, mas também gosto de artes e, portanto, vou ter matemática e vou ter desenho... Que é o que até já está a ser experimentado em várias escolas, não é? E que está a ser experimentada e que há aqui, em ambos os programas, e isso pareceu-me de louvar para ambos os partidos... Um ponto de contacto, não é? Eles têm outros pontos de contacto, além da questão da recuperação do tempo de serviço, mas há alguns pontos de contacto e que eu acho que isto é de louvar que se tente e que se caminhe para um esforço em que, hoje em dia, as pessoas têm que ter uma formação mais ampla e o secundário são formações de base e, portanto, que as pessoas possam explorar caminhos diversificados aos 15 anos e não se fechem numa determinada área que depois compromete o seu percurso acadêmico. Pedro, em relação à gestão das escolas, os partidos vão no caminho que o Pedro considera saudável? Eu acho que a questão da gestão das escolas é referida nos programas e depois não é muito elaborada sobre o que é que significa depois flexibilização da gestão das escolas. E sobre a gestão das escolas eu talvez vou fazer um ponto prévio que é o seguinte. Eu acho que hoje o ambiente dentro das escolas, na relação sobretudo entre os professores e as suas direções, não é bom. E eu acho que este mau relacionamento dos professores e das suas direções, o que muitas vezes é estranho porque os diretores são professores, portanto são pares, são colegas, muitas vezes têm inquinado algumas discussões. Por exemplo, toda a discussão referente à forma como nós distribuímos os professores pelas escolas e, por exemplo, o PS e a AD têm lá uma referência que gostariam de mudar a forma como nós alocamos os professores às escolas, porque nós alocamos os professores às escolas com base na nota de curso e nos anos de experiência, poderia ser alterada. Ou o tema eterno à avaliação de professores, que é sempre um tema difícil. Tanto um tema como outro, quando se fala com professores, é muito claro que parte da aversão a fazer mudanças no modelo de recrutamento, e eu acho que essas mudanças devem existir porque o modelo não é bom, ou mudanças no modelo de avaliação batem no facto de que os professores têm medo que isso leva a uma sobreconcentração de poder no diretor. E, aliás, e isso é muito visível hoje em dia, quando se tem discussões com os professores, quer dizer, tudo o que de bom e de mal acontece nas escolas parece que é culpa do diretor, muitas vezes. E o que eu acho é que há aqui um equilíbrio que é o seguinte, eu acho que é preciso transferir a autonomia para as escolas, nomeadamente no recrutamento de professores. Acho que se tem que encontrar uma transferência de autonomia para as escolas e para a gestão escolar em que os professores confiem minimamente. E isto significa que, por exemplo, escolhas de professores, avaliação de professores, etc., tem que ter aqui uma dimensão que extravase a direção e o diretor e que possa envolver a comunidade escolar, de forma a que os professores possam confiar minimamente nesta mudança de sistema. Estão de escolas, Isabel Flores. Ora bem, gestão de escolas é aqui algo absolutamente basilar na mudança do sistema de ensino, quer naquilo que são as competências que hoje são exigidas às escolas, quer naquilo que pode ser a atratividade do sistema educativo para novos professores e novos recursos, que eu considero que não têm que ser só professores, mas isso é outra questão. Portanto, agora, é historicamente muito difícil em Portugal a mudança da forma de recrutar professores. E sempre que há alguma tentativa de haver alguma transferência de poderes, e lembro que o atual ministro, antes as greves começam no ano passado, não é? Por causa de ele pensar que os professores que estavam em quadro de zona, portanto são professores que já estão alocados a uma zona geográfica, pudessem ser selecionados pelos diretores das escolas da zona geográfica. Saiu tudo à rua e foi o movimento que tivemos, porque há este tal medo, esta tal desconfiança em relação aos diretores, mas também há uma desconfiança dos diretores em relação aos professores e um desalento dos diretores em relação aos professores. Deixem-me só dar-vos aqui um número que eu considero muito engraçado e que me surpreendeu a semana passada, que estava a olhar para os dados de contexto do PISA. Sim. E os diretores portugueses, quando perguntados qual é o maior impedimento ao ensino-aprendizagem na sua escola, e mais de 60% dos diretores portugueses referem a resistência à mudança por parte dos professores. No resto dos países com os quais nos gostamos de comparar, este número anda abaixo dos 20%. Em Espanha, só 20% dos diretores é que referem a resistência à mudança como um constrangimento ao ensino. A resistência à mudança sempre dos outros, neste caso, dos professores. Estão sempre a avaliar os outros. Na Grécia, por exemplo, é para aí 15%. Portanto, só em Portugal é que temos esta desconfiança também dos diretores em relação aos professores e à sua incapacidade de se adaptar, à sua vontade de querer mudar, e portanto há aqui uma desconfiança. Mas pode-se ser conhecido como um par, porque os diretores são professores. Exato. É um par deles. Não é... Mas o que se calhar é pior, porque tu... Talvez. Essa é outra discussão, mas sim. É outra discussão, mas o que se calhar é pior. Eu no outro dia falava com uma colega que nem sequer era professora, mas era técnica superior da administração pública e depois passou para dirigente intermédio. E ela dizia-me, eu como técnica tinha uma relação fantástica com toda a gente e assim que passei para o cargo de dirigente. É... E portanto é... É uma questão cultural. É uma questão talvez cultural, talvez haja invejas, talvez haja desconfiança à pessoa que tem características e que agora é chefe e que ontem era um par. Talvez os próprios diretores depois queiram tomar medidas, mas depois também não têm o poder que lhes é conferido adequado para poder implementar e tomar medidas. Portanto, não é fácil ser primos interpares, não é? Não é fácil. E portanto, isto é uma enorme discussão. Trazer pessoas de fora da educação para dirigir em escolas, acho que ainda é um... Acho que estamos longe. Acho que estamos muito longe dessa realidade. Isso acontece noutros países. Há uma carreira de dirigente escolar em Inglaterra e noutros sítios as pessoas preparam-se e têm esta carreira e não são obrigatoriamente docentes. Podem ter começado, mas não são. E portanto, toda a gestão escolar tem que ser revista e eu acho que isto, voltando ao princípio da nossa conversa, que era a falta de professores e os problemas que vamos ter, é absolutamente fundamental. Se não o fizermos, vai ser difícil fixar pessoas às escolas. Vai ser difícil criar uma cultura de escola. Vai ser difícil atrair os jovens que gostam mais de poder ter uma cultura mais dinâmica, mais inovadora, sentirem que eles próprios estão a ter aqui um papel. Portanto, estas coisas estão todas ligadas e não são peças a vufo. E não queria tocar aqui dois tópicos, depois ainda podem acrescentar mais alguma coisa, mas desta vez, por exemplo, pré-escolar. Há aqui alguma nota que queiram destacar em relação ao pré-escolar? Que se tornou uma matéria... Eu diria que acho que o pré-escolar é creche e acho que há um consenso grande entre todos os partidos na questão do acesso da gratuitidade. Generalizou-se um consenso sobre o pré-escolar? Ah, eu acho que sim. Eu acho que cientificamente, sem dúvida, e acho que isso transmitiu depois aos partidos. Acho que inclusive, pelo menos a AD propõe-me pôr a creche debaixo da alçada do Ministério da Educação. Isso parece-me uma medida importante. Isso parece-me uma medida importantíssima. Eu ouvi no programa da AD. Eu acho que a medida é essencial, porque eu tenho dito isto, a creche não... Neste momento é desgarrado, neste momento está na Segurança Social. As creches, até aos três anos, são geridas pela Segurança Social e o pré-escolar dos três aos seis é gerido pelo Ministério da Educação. Porquê é que devia ser assim? Porque a creche não é uma oferta assistencialista. A creche não é o repositório onde se vai pôr os filhos quando se vai trabalhar. A creche é um lugar de desenvolvimento das crianças cognitivo, não cognitivo e emocional e, portanto, deve ter um programa pedagógico próprio interligado com o resto do sistema de ensino. E isso leva-nos a uma questão e isso eu vejo menos nos programas e acho que era importante. Nós estamos a alargar a rede de creche, ou queremos fazer com que o acesso à creche seja gratuito, mas temos que ter consciência que só há o gasto de creche para metade das crianças entre os 0 e os 3 anos. Mas eu acho que há aqui um desafio e por isso é que eu também acho que a integração na educação é boa, mas não é por si uma garantia. Nós, para além de alargar a rede de creche e a tornar gratuita, temos que a tornar de qualidade. Ou seja, que a oferta que aquelas crianças têm no seu desenvolvimento é de qualidade. E hoje nós temos um problema de acesso, eu acho que era a Susana Peralta que tinha esses dados no último balanço social. E falta avaliação também, não é? Falta avaliação da qualidade das creches, isso sem dúvida, sistematicamente, não temos. E depois há um problema também de acesso, estes dados que a Susana tinha no balanço social são as crianças de filhos, de pais licenciados, que passam mais horas na creche. Ora, do ponto de vista social, devia ser ao contrário, porque deviam ser os filhos daqueles que têm menos estrutura educacional e cultural em casa, que deviam estar a ser compensados pela oferta de creche. E depois não qualquer oferta de creche, tem que ser uma oferta de creche com qualidade. Eu acho que aí os programas são menos elaborados, ou pelo menos fazem menos referência do que se queriam fazer. Isabel, quer acrescentar alguma coisa sobre isto? A questão aqui da qualidade das creches é muito importante, especialmente para o tal desenvolvimento de equidade das crianças que vêm de meios socioeconómicos ou culturais mais baixos. E, portanto, aí sim temos que realmente garantir que temos uma creche que não é um depósito de crianças, mas um local de desenvolvimento da linguagem, principalmente da linguagem. Está provado hoje que uma criança no meio cujos pais têm menos formação é exposta a muito menos palavras, a muito menos quantidade de palavras e complexidade de vocabulário. E interações. E interações do que uma criança que vem de uma família de pais licenciados e etc. E, portanto, a creche, e hoje em dia sabemos também que o vocabulário e a capacidade de raciocínio e de interligação de ideias se constrói nos primeiros três anos. Portanto, a importância absoluta de garantirmos que as creches já não são os depósitos de crianças onde elas são cuidadas, naturalmente, mas que são parte do sistema de educação e parte da construção cognitiva. Eu posso acrescentar uma coisa muito breve, mas acho que é importante, que é o seguinte. Nós estamos a querer alargar o acesso à creche, mas temos de ter consciência do seguinte. No pré-escolar, os educadores que vão dos 3 aos 5 anos é a classe do centro mais envelhecida. Ou seja, eles vão sair todos rapidamente. E os educadores que estão na creche, dos 0 aos 3 anos, muitos deles vão querer saltar para a pré-escolar. Porquê? Porque se nós compararmos as ofertas salariais na creche e no pré-escolar, no pré-escolar tem acesso a uma carreira e a salários maiores. Então, nós estamos a dar gratuitidade no acesso à creche e muitos dos educadores que lá estão podem sair rapidamente para a pré-escolar. Ou seja, podemos estar a dar gratuitidade a um bem que, na verdade, depois pode ter problemas de pessoal. Mas eu acho que a integração no Ministério da Educação faria a integração da carreira. Exatamente. E se fazer a integração na carreira, ajuda a resolver este problema. Isso deveria resolver o problema também. Com uma escola com muitas nacionalidades, com muitos alunos estrangeiros, em 2021-2022 estava matriculado quase 106 mil alunos estrangeiros, mais 17 mil e 500 face ao ano anterior. São 246 nacionalidades diferentes. Isto é um tema importante hoje em dia no nosso discutir, Isabel? É um tema fundamental. É um tema que está no topo das preocupações de todas as escolas e de todos os professores. E dos partidos um pouco, mas pouco. Há um ou outro partido que refere o alargamento do português como língua não materna. E, portanto, não especificam o que é que isso significa e como é que o vão fazer. Portanto, há uma certa vacuidade nos programas e nas políticas. Então, o que é que é preciso fazer, Isabel? É preciso a língua. É absolutamente fundamental quando todas as crianças chegam à escola. E é preciso conseguir integrá-las culturalmente dentro da escola, através, possivelmente, dos tais outros perfis que a escola tem que ter. Mediadores culturais, dinamizadores sociais, pessoas que fazem as pontes com as comunidades e que ajudam que os alunos se integrem em termos linguísticos, mas também culturais, rapidamente dentro do sistema. Isso é um investimento de recursos humanos na escola. É absolutamente fundamental. Por causa desta questão também. Sim. A escola é cara. E temos que meter isto na cabeça. Os governos têm que apostar que têm que ter uma educação forte e capaz de colmatar estes desafios que surgem. Hoje são os estrangeiros, podem ser as crianças com deficiência, pode ser as crianças que querem, por algum motivo, ficar fora da escola ou que não conseguem deslocar-se à escola e que têm que ter ensino ao domicílio. E, portanto, há todos estes desafios da integração. E isto custa dinheiro. Nós não podemos fazer omelete sem ovos. E, portanto, daí que temos que ter esta visão sempre de programar e de antecipar os desafios. Professores de língua estrangeira praticamente não há. Aliás, não há grupo de recrutamento de professores de língua estrangeira. E o português de língua não materna. Português como língua não materna. Não há esse grupo de recrutamento. Portanto, como é que estas crianças estão a aprender a língua? Como é que nós... Se elas não falarem a língua, muito dificilmente vão... Mas isto não é para daqui. É já. Está a acontecer agora, não é? Pronto, isto é já. Há aqui uma discussão muito sensível e muito difícil. Porque é o seguinte, estes alunos, hoje em dia, quando chegam às escolas, são imediatamente integrados numa turma. Isso, obviamente, tem uma vantagem, que é poder ter algum contacto com os colegas. E isso tem sido muito defendido. E Portugal tem sido muito elogiado por essa prática? Problema. Que eu acho que existe e eu acho que nós não podemos... Há professores que neste momento têm aí na sala de aula várias nacionalidades a falar línguas diferentes. E a questão é, quando nós temos alunos muito diferentes à nossa frente, está-se a dar aulas para um aluno médio que não está lá. É um aluno que não existe. É um aluno que é a junção daqueles todos, a quem é que o professor quer chegar, mas que não é nenhum daqueles que ali está. Portanto, eu acho que nós temos, fazendo uma integração com os colegas, eu acho que isso é essencial, porque obviamente não se pode separar socialmente destas crianças. Mas eu acho que temos que pensar se não devemos ter caminhos de integração, nomeadamente aprendizagem de língua e imersivos, que possam ter, que estas crianças possam ter momentos especificamente para elas, horários relativos especificamente para elas, para que possam ter apoio especificamente para as necessidades delas. E eu acho que hoje em dia fazemos uma integração que depois não é capaz de fazer esta recuperação fora de sala de aula para este grupo específico. Quanto à questão do CAR, eu acho que há um desafio grande no sistema, neste momento, que roça válido do que nós falamos aqui, que se chama escalabilidade. Nós temos desafios grandes, este desafio da imigração é grande, eu estive a ver números em 2008, 2009, nós tínhamos dezenas de alunos em português na língua não materna, onde passado tínhamos 6 mil, portanto passámos de poucas dezenas para 6 mil, e a questão é como é que nós fazemos isso no momento em que nos faltam os recursos humanos e como nos falta sempre o dinheiro. E eu acho que aqui é importante nós pensarmos como é que nós podemos ter soluções escaláveis. E o que é que são soluções escaláveis? Como é que antes termos respostas que sejam apenas ao nível da escola, como é que podemos ter respostas que sejam ao nível do município? Por exemplo, quando eu estou a dizer estes tempos leitivos próprios para estas crianças e imigrantes terem uma aprendizagem imersiva da língua, se não é mais eficiente, se nós tivermos respostas mais agregadas ao nível do município. Como é que estas respostas podem ser de um conjunto, por exemplo, de aulas presenciais, mas também podem ser de um conjunto de materiais que é disponibilizado aos alunos e os alunos conseguem trabalhá-los em casa, depois depende dos pais que têm em casa. O desafio da escalabilidade, que é como é que nós com pouco conseguimos chegar a tanto, e é também na literatura e na educação um dos grandes temas neste momento, e esta escalabilidade ao nível do município, ao nível de complementar aulas presenciais com outro tipo de materiais, com outro tipo de abordagens, é essencial. Eu sinto neste momento que muitos professores se sentem impotentes perante a diversidade que têm em sala de aula e não é por má vontade. Não tem informação, não sabem lidar com isso. Não tem informação. Se eu estiver dentro da sala de aula um aluno que tem... Quer dizer, eu conheço casos assim, eu conheço pessoas que têm em sala de aula, alunos imigrantes e depois têm alunos com profundas necessidades educativas. Portanto, como é que se... Depois está-se a dar aulas para uma... Está-se a dar aulas para um aluno que é a conjugação daqueles todos e que não está lá. Um aluno médio que não existe. Que não existe, exatamente. E por isso a escola tem que se munir de competências que não são só os professores. Exatamente, também. Não são só os professores. Não é só os professores. Nós temos que ter assistentes sociais e toda uma comunidade que envolve a escola e que aí as câmaras municipais podem ter, de facto, um papel importante. Na descentralização de competências também, que está definido. E de criar, quer dizer, porque se calhar cada escola individualmente não tem a capacidade de fazer, não é? E se nós agregarmos um conjunto, eu até falo, por exemplo, nós temos de facto um grande conjunto de alunos imigrantes que neste momento no Alentejo e no Algarve, como é que é possível criar até dentro dos municípios e intermunicipal uma resposta com escala, que consiga ter os fundos próprios para tentar chegar a toda a gente? Por exemplo, podemos ter monitores que vão à escola, não todos os dias, mas que vão a uma escola um dia, vão outro outro dia, vão outro outro dia, vão outro outro dia, conseguimos dividir pelos municípios que nós temos. Nós temos é que pensar é como é que nós conseguimos escalar quando os recursos são limitados. Tínhamos tantos assuntos ainda para conversar, mas pronto, fizemos 50 minutos de conversa sobre este tema. Muito obrigado por terem vindo à Renascença. Acho que foi muito útil para também quem está preocupado e tenta perceber também as escolhas que vai fazer no dia 10 de março. Obrigado, Isabel Flores. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Freitas. Foi um gosto. Obrigado. Estamos na próxima semana ainda para debater outro tema em exame. Tentamos fazer este serviço de ajudar a explicar o que os programas dizem e deviam dizer na área-chave da sociedade. Muito obrigado. Tentamos fazer este serviço de ajudar a explicar o que estamos fazendo. Obrigado.